Fala galera, beleza? Eu já estou trazendo um produto da linha Top One Light Brasil É o refletor All Door 18x15W RGBWA Galera, esse refletor é Pentaled 5 em 1 Possui as cores vermelho, verde, azul, branco e âmbar Fala galera, beleza? Com 200W de potência total ele vai possuir 18 LEDs de 15W Fala tchau! Fala tchau! Fala tchau! Fala tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem acesso a 8 canais de operação e ele possui proteção IP65, isso quer dizer que ele é outdoor resistente à água e aos efeitos naturais. E aí, você dê uma olhada nas imagens anteriores, gostou desse produto, quer saber mais? Acesse já o nosso site onelightbrasil.com.br. Siga nas redes sociais, fique por dentro das novidades desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, hein? Tchau, tchau.